Na aba Car, acesse a ferramenta Geoimagem para importar imagens georreferenciadas do Google. Para realizar as capturas, é possível utilizar uma polilinha como referência. Dentro da ferramenta, vá em Importar Objetos e selecione no desenho as polilinhas desejadas. Ao final, pressione Enter ou botão direito do mouse. Configure as georreferências do desenho e clique em Confirmar. Agora, arraste o mouse, aplicando mais ou menos zoom, abrangendo toda a área do imóvel na tela. Clique em Capturar para armazenar a imagem. Caso o imóvel seja muito extenso, basta arrastar a tela e realizar novas capturas. Conclua o envio das imagens para o ambiente CAD, clicando em Finalizar. Informe corretamente as georreferências novamente e vá em OK. Também é possível capturar imagens do Google localizando endereços. Basta digitar o nome da cidade e o estado onde está localizado o imóvel de interesse. Além do nome da cidade, utilize também nome de ruas e coordenadas georreferenciadas em latitude e longitude decimalizadas. Depois de localizar o endereço, arraste o mouse, aplicando o zoom, e clique em Capturar. Encerre esta etapa, clicando em Finalizar e informando as georreferências. E caso queira apagar as capturas realizadas, basta clicar nesta seta ao lado da ferramenta Geoimagem e ir na opção Excluir. Confirme em Sim e pronto! As imagens e a camada das imagens foram apagadas. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.